Quando nós apresentámos um programa de emergência social, quando dissemos ao país e ao governo atenção que esta inflação está a galopar e está a atingir o mais básico da vida das pessoas, atenção que nós temos quase 2 milhões de pobres em Portugal, atenção que se não fossem as prestações sociais tínhamos mais de 4 milhões e 400 mil portugueses com um rendimento inferior a 554 euros, atenção que o preço da alimentação da energia, dos combustíveis, das rendas, das prestações das casas está tudo a subir e está tudo a subir ao mesmo tempo e atenção que nós estamos a pagar impostos a mais e atenção que o governo está a cobrar mais e a melhorar a sua condição, a condição do governo e do Estado à custa do sofrimento das pessoas, das famílias e das empresas. Tomáramos nós ter os instrumentos e as oportunidades que eles têm. Voltando à história, tomáramos nós ser herdeiros dos governos, tal qual eles foram quando entraram em funções. tomáramos nós e fomos nós antes do governo que apresentámos as orientações prioritárias para o orçamento do Estado, nomeadamente ao nível fiscal, baixar os impostos da classe média, ter uma taxa máxima de 15% para os jovens até aos 35 anos, baixar o IVA da eletricidade e do gás, ter mecanismos de apoio àqueles que estão a ver as suas prestações da habitação a crescer e, em alguns casos, quase a duplicar. Nós apresentámos essas ideias. Foram rejeitadas. Apresentámos no Parlamento uma proposta para que o governo atualizasse as pensões de acordo com a lei e de acordo com a palavra solene do Primeiro-Ministro que disse que a lei era para se cumprir. Rejeitaram a nossa proposta. Disseram que ela era irresponsável porque ia conduzir a uma perda, pelo menos de 13 anos, na sustentabilidade da segurança social. Chumbaram a nossa proposta. Retiraram mil milhões de euros aos pensionistas e reformados em Portugal. Não assumiram isso. Fizeram, como sempre, por meio de truques, sempre com estratagemas, sempre com manobras mal explicadas, sempre com meias-verdades ou meias-mentiras escolham a melhor opção, se é que há alguma melhor que a outra. Foram os mesmos que fizeram isso que, passado três meses, três, quatro meses, decidiram exatamente aquilo que chumbaram quando foi apresentado por nós. Já aconteceu tantas vezes nós apresentarmos as ideias, as propostas e as orientações primeiro e, sobretudo, apresentarmos com mais consistência, com mais capacidade e com mais competência, vamos dizer a palavra certa, já aconteceu tantas vezes porque é que há tantas pessoas a insistir na ideia de que nós não estamos preparados quando nós já mostramos que estamos mais preparados do que o Partido Socialista e do que este Primeiro-Ministro. É só uma razão e com isto termino. É medo. É. É mesmo medo. É medo. Porque eles já perceberam que Portugal está a sentir. Já perceberam que Portugal está a compreender. Aliás, Portugal está a sentir tanto que até o nosso programa Sentir Portugal já foi copiado pelo Governo. Tenho agora um programa que se chama Governo Mais Próximo. Nós passamos uma semana em cada distrito, eles passam dois dias e vão-se revezando nos Conselhos a ir cada governante ao seu município. Nós não. Nós vamos nós próprios a todos. E vamos continuar a ir. Que é para o Partido Socialista e o Governo continuarem a fazer aquilo que nós temos feito. E temos uma academia e temos uma academia que está a ser formada para dar também mais instrumentos, mais capacidade aos nossos agentes políticos. Temos um movimento a acreditar que está a dialogar com a sociedade e temos um Conselho Estratégico Nacional coordenado pelo Pedro Duarte que tem mais mulheres do que homens e mais independentes do que militantes do PSD. Todos jovens, todos com grande qualidade, todos a exemplo do que aconteceu em 1974, vindos do país, daquilo que o país tem de melhor, daquilo que a academia tem de melhor. é com esse espírito que nós vamos continuar a trabalhar. Com serenidade, mas com muita convicção. Com responsabilidade, mas sem prescindir da nossa obrigação, não é só um direito que também é, é a obrigação de sermos um agente fiscalizador que escrutina a ação do Governo. Nós somos oposição, não nos equivocamos quanto a isso. Temos o dever de representar o povo português no seu impulso de fiscalização da ação do Governo e até de pressão para a ação do Governo. Mas nós fazemos isso ao mesmo tempo que queremos engrossar aqueles que se juntam a nós num movimento de transformação política que vai levar-nos de novo ao Governo. E eu só quero por fim deixar uma nota que da próxima vez que vai ser nas próximas eleições não nos seja legado um país tão desarrumado como é próprio sempre das governações socialistas. Nós estamos empenhados, nós estamos motivados e nós vamos cumprir o desígnio de colocar Portugal outra vez na linha da frente da Europa e como eu gosto de dizer que Portugal deixe de ser um país que está sempre pronto para ser elegível para receber um subsídio e passa a ser um país pronto para dar alguma coisa para ajudar os outros a virem acompanhar o nosso ritmo de desenvolvimento. Às famílias portuguesas contem com o PSD contem com esta força que aqui está à expressa contem com a elegância desta cerimónia desta sessão contem com a nossa tolerância democrática nós não precisamos de insultar ninguém nem precisamos de enlamear ninguém para fazer vencer os nossos pontos de vista nós fazemos o combate político que é preciso fazer para Portugal fazemos-o com coragem não vamos desistir não vamos desistir e não vamos desistir viva o PSD e viva Portugal vamos desistir vamos desistir vamos desistir